A Planeta de Agostini está com uma nova coleção de fascículos da Marvel com essas estatuetas que são muito legais, olha isso. Tem o busto do Homem-Aranha, do Hulk, tem do Homem de Ferro e tem vários outros. E não são pequenininhos não, tem até dó de tirar da caixa. Além desses ainda tem o do Capitão América, Thor, tem dos vilões também, Loki, Venom, Caveira Vermelha, Duende Verde e vários outros pra você colocar na sua estante com a sua coleção de quadrinhos e deixar tudo mais legal. Sabe aquele cuidado especial? São pintados à mão, em resina, o acabamento é muito bom, olha esse Homem-Aranha, e eles vêm com certificado de edição limitada, cada edição é numerada e são produtos oficiais aprovados pela Marvel. Quando eu organizei o meu novo cenário aqui a idéia era ter o mínimo de coisas possível, mas agora vou precisar arranjar um espaço para esses novos personagens. E agora vou ter que assinar para ter todos os outros, e quando você vir assinante lá pelo site da Planeta de Agostini, dá para assinar também pelo telefone, você ganha um busto exclusivo do Hulk Vermelho, um arquivador de fascículos e uma placa do Iron Man. Muito legal esse Hulk Vermelho, não tem cobrança de frete para quem for assinante, se você não quiser assinar e ficar sem o Hulk Vermelho, os fascículos e os bustos da Planeta de Agostini vão estar nas bancas de jornal e nas livrarias de várias cidades do Brasil. E eu aqui com dó de tirar esse Homem de Ferro da caixa. Para saber mais e ver como assinar, clique nos links que estão na descrição deste vídeo, entra lá, clica, conheça, assina e tenha esses bustos que eles são muito legais. A série de quadrinhos francesa Valérian e Loreline, ou em bom português Valérian e Laureline, é composta de vários álbuns e como boa parte das histórias em quadrinhos europeias, experimenta mais e tem personagens mais interessantes do que as revistas americanas. Eu tenho até a impressão que o mercado independente americano foi beber na água dos quadrinhos europeus, principalmente nos anos 80. Os personagens Valérian e Loreline foram criados por Pierre Christian e Jean-Claude Meziere e foram publicados pela primeira vez em 1967 na revista Pilot, ganharam seus álbuns próprios em 1970 e venderam cerca de dois milhões e meio de cópias pelo mundo. As histórias só ganharam uma edição brasileira agora em 2017 por causa do lançamento do filme. Valérian é um agente que viaja pelo espaço e pelo tempo com a sua companheira Loreline e juntos eles aprontam altas confusões para salvar o universo. A história em quadrinhos influenciou muita gente, dizem por aí que o George Lucas mesmo se inspirou em muitos dos elementos de Valérian para o seu Star Wars, tem até um post no site Nerd Abugento que compara as similaridades entre Valérian e Star Wars, entra lá e tira suas próprias conclusões. Mas, independente disso, se você não conhece Valérian, vale a pena pesquisar, descobrir mais sobre os personagens, é bem interessante pegar o álbum O Embaixador das Sombras, que foi a base do roteiro do filme, e comparar a história e as cenas. Luke Besson, o diretor de Valérian e a Cidade dos Mil Planetas, pegou alguns dos momentos da HQ e converteu para o cinema como se fosse um storyboard, ficaram iguaizinhos, mas também acrescentou elementos dramáticos no roteiro que não tinham nos quadrinhos provavelmente para o texto render mais, para deixar tudo um pouco mais tenso e fazer o filme caber em duas horas. Eu estava ansioso para assistir a esse filme, fiz até um vídeo sobre O Quinto Elemento há alguns dias para falar sobre a obra do Luke Besson, mas eu confesso que fiquei um tanto decepcionado com Valérian e a Cidade dos Mil Planetas, que é o filme europeu mais caro da história. A missão de Valérian e Loreline é proteger um animalzinho de outro planeta que tem o poder de multiplicar tudo o que ele come e descobrir o que aconteceu com o comandante da frota terrestre que foi raptado por uma raça alienígena desconhecida. O mergulho no mundo de Valérian é curioso, tem uma estação espacial formada por milhares de raças alienígenas, é cheio de personagens e seres bizarros. A introdução é boa demais, a gente descobre como a Cidade dos Mil Planetas se formou desde 1975 até o século XXVIII com base em apertos de mão, e essa sequência inicial é muito legal e funciona perfeitamente para a gente entender o funcionamento da cidade. Talvez esse tenha sido o momento mais original de Luke Besson no filme, pois ali é ele sendo ele mesmo. Aí nós fomos jogados em um universo que me lembrou muito o mundo de Avatar, com seres enormes e magros, com pele e cor de pérola, que vivem em um planeta paradisíaco, com praias, e Sol, e a sociedade deles funciona perfeitamente até que algo acontece e é esse algo que move a história. Seria como se Luke Besson estivesse emulando o James Cameron, até aí ok, aí a gente volta para a Cidade dos Mil Planetas e eu só conseguia pensar no Luke Besson repetindo os erros do George Lucas, aqueles que ele cometeu na segunda trilogia de Star Wars. Não que as ideias apresentadas a partir desse ponto não fossem boas, mas é que eu não estava confortável em ver na tela uma ambientação digital cuja data de validade parece ter vencido em 2012. Enquanto em Planeta dos Macacos a Guerra dá pra ver o quanto os personagens em CGI podem ficar perfeitos, em Valerian eu passei metade do filme pensando que fazer um filme inteiro em fundo verde não é mais uma boa idéia. Não era nem na época que o George Lucas lançou a nova trilogia de Star Wars, não era na época que as irmãs Wachowskis fizeram o Speed Racer, apesar de que eu gosto da experimentação que foi Speed Racer e continua não sendo uma boa idéia hoje. Tudo bem que Valerian é baseado em uma história em quadrinhos e realmente o filme tem um visual bem próximo do que seria uma história em quadrinhos animada, mas essa coisa meio fake afasta o espectador do filme e até mesmo dos personagens. Não que a computação gráfica seja ruim, não é, ela foi feita pela UETA inclusive, a mesma empresa que fez Planeta dos Macacos a Guerra. A diferença entre os filmes é que em um tudo é muito real, enquanto no outro é tudo muito caricato. Nas cenas de Tela Verde, que compõem a maior parte do filme, a gente vê personagens plastificados, perfeitinhos, com cara de videogame, e aí elas alternam com cenas feitas em estúdio, com elementos reais, sujeira, textura, atores de verdade. E esses saltos impedem uma conexão mais profunda entre o público e o filme. Não tem como comparar com o quinto elemento em que a computação gráfica estava longe de ser o personagem principal. Mas o que realmente incomoda é a narrativa. O enredo é uma bagunça e boa parte do filme parece vazio, uma correria desmedida que serve apenas para mostrar como o diretor conseguiu fazer efeitos digitais toscos e a viagem do espectador passa a ser desnecessária. A gente não teme em nenhum momento pela vida dos personagens porque as soluções de roteiro são artificiais. Todas as informações aparecem do nada, quando os personagens precisam dela, sem esforço, sem apelo. O que começou de forma promissora rapidamente fica absurdo e sem graça. A Laureline está parada esperando pelo Valerian resolver alguma coisa, aí surgem três seres do nada que dão a ela uma informação que ela não precisa e que se não fosse por isso não haveria história. O enredo move os personagens artificialmente e dificilmente o público vai se interessar por ele. E claro, os personagens principais parecem entediados a maior parte do tempo. Eu imagino que a idéia era transformar o Major Valerian em um sujeito meio 007, meio Indiana Jones com uma pegada de Han Solo, mas nada disso funciona com o Danny DeHaan no papel principal. Ao invés de entregar um herói em Motherfucker, parece que ele estava interpretando na pele daquele pequeno Reeves sem alma dos anos 90, o filme todo. Não dá pra acreditar que o cara é um herói em nenhum momento do filme, em nenhum momento ele oferece algo pra audiência se interessar por ele. Pior, ainda tem o romance dele com a Laureline, que não funciona, não tem química entre os atores e o texto deles beira o ridículo, com direito a um dos piores pedidos de casamento de todos os tempos já vistos no cinema, sendo que é nítido que ele só quer transar com ela. Cara Delevingne, a Amir Sobrancelha, sempre foi uma daquelas tentativas forçadas de fazer uma atriz acontecer, mas aqui ela incrivelmente está melhor que o Danny DeHaan. Não que isso seja uma boa referência, não, ela ainda precisa aprender a atuar, ser mais natural, o mínimo que seja. Em alguns momentos parece que ela estava atuando em uma novela do SBT, fazendo carinhas meio toscas. Sua Laureline é chata, desinteressante e desinteressada, dura, mas ainda assim mais convincente que o Valerian. Os dois atores não funcionam juntos de jeito nenhum, nem juntos, nem separados e por mais que o roteiro tenha ideias completamente ridículas, a escolha do elenco ainda é a pior coisa que você vai ver na tela. Ainda assim é possível ver o Besson se divertindo com alguns elementos e personagens, ele não tem medo de arriscar e deixar tudo mais estranho do que o normal, e esse deve ser o ponto positivo do filme. Mesmo quando os personagens e a história decepcionam, a gente ainda quer saber qual vai ser a próxima viagem visual. Por exemplo, o personagem da Rihanna. Não que a Rihanna seja um exemplo de atuação, não é, ela é dura, é uma péssima atriz, mas ainda assim o seu personagem se conecta com o público. Aliás, parece que é o único personagem no filme todo que consegue isso. A dinâmica muda quando ela surge e por um momento eu parei de prestar atenção nos efeitos e na atuação ruim dos atores principais, e eu foquei na história, que segue para um episódio divertido, talvez o mais divertido do filme, com seres que lembram bastante o Cid da Era do Gelo. Tirando essa parte, Valerian e a Cidade dos Mil Planetas é um filme bonito, mas inconsistente. Não nos importamos com Valerian, ou com Laureline, ou com algum outro personagem, se eles morressem não fariam a menor diferença para a história. Vou dar uns spoilers aqui, mas são spoilers que não vão alterar em nada a experiência de quem for assistir ao filme. Tem um chefão da máfia alienígena que ameaça todo mundo, mas ele nunca volta, tipo dane-se. Tem uma cena em que um personagem desama uma bomba, tipo igual a todos os filmes de sempre. Os alienígenas de Pérola não servem pra quase nada. No final, quando Valerian tem tudo pra salvar os alienígenas, ele tem a pior ideia de todos os tempos, e a nossa heroína precisa citar o amor como a força mais poderosa do universo. A verdade é que o Besson criou um universo visualmente maravilhoso, cheio de personagens que só servem pra tirar a atenção do público pra um roteiro muito mal escrito. O enredo não tem força, os atores principais não tem carisma, quando eu era moleque eu queria ser o Jake Bond, eu queria brincar de Indiana Jones ou até mesmo ser o Rambo. E eu não vejo em nenhum lugar do mundo uma criança dizendo eu sou o Valerian piu piu piu. Besson teve a chance de entregar um filme único, mas escreveu uma história sem graça e colocou os piores atores possíveis nos papéis principais, e isso refletiu na péssima bilheteria, o que é uma pena. Pelo menos dá pra dizer que o 3D é melhor do que a média. Diz aí quais são os piores atores de todos os tempos. Deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever pra assistir aos outros vídeos do Nerd Rabugento. E se você não gosta dos anúncios que aparecem no meio do vídeo, se torne um apoiador e acabe com todos eles. Todo Valor Ajuda, Todo Valor, faz com que eu consiga manter o ritmo de fazer o máximo de vídeos que eu conseguir. assistir, assista aos outros vídeos e compartilhe com todos os seus amigos. Quanto mais pessoas assistirem e conhecerem o canal, maiores as chances deles sobreviver. É isso aí, valeu!